Fala, meu amigo e minha amiga! Tudo beleza? Professor Pietro aqui para a nossa última aulinha do curso de Git e GitHub. Agora, fazendo reverter o código-fonte, utilizando o método RESET. A gente vai desfazer alterações. Vamos aprender isso na prática hoje? Vamos que vamos! Se você é novo ou nova no canal, por gentileza, considere se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para receber as notificações de novas aulas. Também, já peço por gentileza, fortalece a nossa vida aí e deixe o like rapidinho, é só rolar para baixo, clicar no joinha e tamo junto. Fechou? Bora lá para a aula, então? Introdução ao GitGitHub, lembrando só o que fizemos na aula anterior. Falamos aí, então, de como desfazer alterações usando o REVERT, tá? O REVERT, que era um pouquinho menos perigoso do que o comando que a gente vai ver na aula de hoje. Olha só, olha só, a gente vai fazer, desfazer alterações utilizando o RESET, um comando um pouquinho mais perigoso. Fazendo commits com o RESET. Vamos que vamos, meter a mão na massa logo de cara. Então, estou aqui com o meu Git aberto, belezinha, tá? Estou aqui com o meu GitHub aberto também. Vamos deixar ele aqui na página inicial, tá? Tudo up to date, tudo atualizadinho. Beleza, o que eu quero fazer aqui, ó? Quero fazer de novo aquela aberração, né? Vou estragar o troço aqui. Tasmania... Tasmania metendo um monte de... Um monte de loucura aqui no código-fonte, tá? E aí, o Tasmania não percebeu a loucura que ele fez e ele salvou. Só que ele salvou e aí, olha só. Putz, aí ele não sabe o que ele fez. Aí, ele percebeu que ele fez besteira. Aí, dá uma olhada aqui, dá um gitsteros. Aí, ele vê aqui, putz... Ai, meu Deus, será que eu tenho que adicionar? Ele vem aqui, dá um git add. Vixe, Maria, fiz besteira. E agora? Bom, vamos verificar aqui. Deixa eu dar um git log. Vamos ver o que está acontecendo aqui, gente. Vou dar uma investigada, vejo o gitsteros. Vejo o log da parada. Aí, eu vejo aqui que... Olha só. No nosso log, a gente vê aqui que... A gente fez alteração, mas que o último commit provavelmente está certo. Então, o que a gente faz? A gente desfaz essa alteração aqui. Não foi comitada a alteração, mas ela está... Ela está salva. E ela está no stage, né? Ela está no stage. Poderia não estar no stage, né? Mas como ela está, enfim, independente de qualquer coisa aqui, eu vou dar um reset. Então, o que eu faço para dar um reset? Se eu quero fazer com que o meu código, com que o meu projeto, ele volte a estar do mesmo jeito que o último commit esteve, então eu dou um reset para o head, para a cabeça. O que eu faço aqui? Git reset, head menos menos hard. Lembrando que existem várias formas de fazer o reset. Tem o hard, tem o soft, etc. Vou fazer um hard aqui mesmo. Puf! Mandei ver. Olha, corrigiu aqui. Corrigiu aqui, tá? Tirou todo aquele código zoado que o Tasmania fez. E aí eu posso reiniciar minha vida codificando a partir daqui. Se eu der um git status, está tudo bem. Nada salvo, nada a ser comitado. Se eu der um log, deixa eu só ir até o final aqui do log. Se eu der um log, olha só. Está beleza. Continuamos aqui com a cabeça naquela posição. Beleza, beleza. Agora, vamos lá. Na aula anterior, a gente fez aqui dois commits de teste para usar o comando da aula anterior, que era o revert. Só que, cara, vamos lá. Eu fiz um troço aqui que era para fazer caos e anarquia e eu corrigi o caos e anarquia. E, cara, isso aqui é desnecessário, esses dois commits aqui. Esse commit aqui, ele só fez estragar a minha vida, o commit 15. E o commit que veio depois do commit 15 foi para arrumar. Só que daí eu fico com o histórico aqui com alterações que não fazem sentido. Então, o que eu posso fazer? O que eu estou identificando aqui agora? Eu posso simplesmente eliminar esses caras do meu histórico e trazer a minha cabeça do histórico de commits para um commit imediatamente anterior ao git commit 15 aqui. Então, eu vou copiar aqui o código hash do commit para o qual eu quero deslocar a minha cabeça e eu vou arrancar fora os commits que vieram antes dele. Então, se eu fizer... E esse que é o perigo, na verdade. Se você vai usar o git reset, esse é o problema. Você pode simplesmente jogar fora um histórico que você depois não consegue recuperar. Então, isso é um perigo monstro, tá? Um perigo monstro. Mas vamos lá. Vou fazer isso aqui, ó. Git reset. Vou querer fazer reset para o commit cujo hash é esse hash gigante aqui, tá? E vou fazer ele no modo hard. Beleza. Se eu der um log agora, ó. O que aconteceu, ó. Eu arranquei fora aqueles caras que estavam acima dele, né? Beleza? Eu arranquei o 15º commit e também o outro commit que corrigia ele. Beleza. Só que isso aqui está só na minha branch local, né? Então, veja, ó. Cadê a branch main remota? O origin vermelhinho lá? Não tem, né? Se eu vier aqui no GitHub, ó. Vou até um F5 aqui. Atualizei a página, ó. Se eu vier nos commits aqui, eu vejo que aquele caos e anarquia ainda está aqui, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui. Eu venho aqui no meu terminal e dou um git o quê, gente? Git push. Git push. Tá? Fail to push some references, blá, blá, blá. Update is rejected because the tip of the current branch is behind its current counterpart. Então, eu tenho que dar um pull. Então, eu dou um git pull aqui. Ok. Ele recupera para mim o caos e a anarquia, né? Para minha bênção, para minha bênção, ele recuperou o que estava lá, o que estava lá remoto. Se eu tivesse perdido alguma coisa localmente com o git reset que eu fiz, eu poderia recuperar dessa forma, né? Qual que seria o jeito para... Qual que seria o jeito que eu poderia fazer para, a partir da minha branch, dar um reset, cortar coisa fora e subir isso lá para o GitHub? Aí, tem outros comandos que eu vou deixar você investigar, tá? Vou dar uma sugestão. Talvez tenha alguma coisa a ver com o rebase e tal. Mas isso aqui, gente, são coisas muito avançadas. E para vocês que eu considero que são iniciantes aqui, esse é o objetivo desse canal, tá bom até aqui. Tá bom até aqui. Não precisa ficar inventando moda, não. Talvez você nem use isso na sua vida daqui em diante. Beleza? Então, vamos lá. O que vimos na aula de hoje. Fizemos aqui, ó. A desfeita de comits, né? Desfizemos besteirinhas, desfizemos... Com o git reset. Beleza? Não teremos próxima aula. Encerramos o curso aqui. Show de bola? Então, sempre esteja em contato com a descrição dos vídeos para maiores informações. Se quiserem entrar em contato, me procurem. Provavelmente vocês vão me achar no Instagram, ou no WhatsApp, ou no e-mail. Fechou? Agradeço, então, você que veio até o final do curso. Compartilhe essa playlist com quem você acha que merece conhecer um pouco mais de GitHub. Isso aqui é fundamental para aqueles profissionais que querem mesmo ir para o mercado de trabalho e conquistar seu espaço. Se você é juninho, se você é estagiário ainda, com certeza, se o empregador vir em você é que você sabe, que você já sabe mexer com o GitHub, olha, isso certamente vai ser um diferencial para você na hora da contratação. Você demonstra que você, pelo menos, já foi atrás de mexer com o versionamento de código. Isso é um diferencial. Bacana? Para aqueles que não são inscritos ou não inscritos ainda, se inscreva no canal, ative o sininho. A gente vai estar lançando mais cursos aí, posteriores e aulas gratuitas para vocês. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas, deixe seu comentário também, se tiver sugestões, críticas. Me encerro por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.